Fala meus amigos do canal Games Imperdíveis, aqui quem eu vou falar é o youtuber Thael E aqui nós estamos para fazer um vídeo de agradecimento a todos os parceiros do canal, todos os patrocinadores Todos os inscritos, todos os amigos do nosso canal, todos vocês que acompanham o trabalho do Games Imperdíveis Há um bom tempo né galera, muito obrigado aí a todos que apoiaram, que ajudaram, incentivaram o trabalho do canal até hoje E obrigado aí por estarem ajudando aí na questão da monetização, tem uma galera aí que não vacila, que não usa adblock Né cara, esses adblock aí da vida, ferram com muitos youtubers cara, ferram muitos youtubers pequenos Produtores de conteúdo que precisam da monetização para ajudar a melhorar o canal Então, graças a ajuda aí de vocês, recebemos então nosso segundo pagamento Conseguimos aí muito antes do esperado, porque o pagamento, meu primeiro pagamento eu recebi do Natal, cara, do ano passado, dia 26, eu me lembro até hoje Dia 26 de dezembro do ano de 2018, eu recebi o primeiro pagamento com alguns atrasos né, por conta do feriado Mas nesse ano chegou cedo galera, chegou nesse dia 22 de julho, muito obrigado aí Estarei mostrando para vocês aí o print, estarei mostrando para vocês aí como é que está aí na tela aí O recebimento do pagamento, como vocês podem ver aqui ó, recebido aqui né, do banco rendimento Que é o banco aí para youtubers né, que é digamos assim, é um banco aí para youtubers aí que querem receber aí através deste banco Tem como cadastrar e receber ele E eu recebi esse pagamento de 308 reais e 9 centavos Por que que eu sou assim galera, por que que eu mostro o meu pagamento Porque são vocês que me ajudam a chegar nessa meta, a bater essa meta É claro que tem as transmissões de futebol, tem, tem as transmissões de futebol que gera uma renda mais rápida E faz o canal conseguir essa renda aí mais rápida Tanto é que poxa, de julho, julho para dezembro mano, olha só quanto tempo eu esperar para receber meu segundo pagamento Veio bem antes, graças às transmissões de futebol que tem impulsionado a monetização do nosso canal Isso é gratificante porque vai chegar o momento que a gente vai receber todo mês E aí no momento galera, que a gente vai receber todo mês, terá sorteio aqui no canal Então vocês que incentivam no trabalho, vocês ajudam aí no canal naquele quesito que eu avisei para vocês Vocês não usam ad-box, vocês deixam aí na vontade rolar os anúncios, os anúncios relevantes que vocês se interessem Claro né, não adianta colocar qualquer anúncio para assistir Vocês estarão colaborando com essa ideia de trazer sorteio aqui no canal Então vamos ajudar a bater essa meta galera, conseguir esse pagamento todo mês Para que a gente consiga trazer esse sorteio, é claro que eu vou fazer minha parte Eu vou procurar fazer mais lives e fazer mais ideias nos conteúdos que eu vou falar ainda nesse vídeo E o banco rendimento aí, o banco aí para youtubers, para mim é um banco para youtubers Cara, muito bom esse banco, apesar de ele pegar uma tarifa, uma taxa para eles um pouco alta né Eles pegaram para eles aí cerca de 74 reais e 69 centavos, como eu estou mostrando aí no vídeo para vocês E uma taxa de câmbio também né, a taxa de câmbio não, a taxa de câmbio é do dólar Ou seja, eu consegui ganhar aí, peguei o dinheiro de 103,89 dólares, converteu para o reais No caso nesse dia, o dólar estava aí, 3,68 reais, então recebi desses 103,89 em reais No caso aí, multiplicou por esse número que está aí, 3,68 E eu consegui cerca de 308,09 reais já descontado, é claro, naquele pagamento aí da empresa Também dá aos descontos Mas esse desconto é irrelevante porque eles te ajudam a manter aí no seu canal Não tem nada, não tem burocracia nem nada E eles pagam direitinho isso que importa Fazer um serviço que, por mais que seja uma tarifa um pouco alta, digamos assim Eles fazem o serviço direito Pagaram no dia 22 e eu recebi exatamente no dia 22 Então é isso aí galera, muito obrigado aí A vocês que acompanham o canal que ajuda a manter esse canal de perto Porque só o dinheiro da empresa na qual eu trabalho Que infelizmente, cara, vai ser cortado Alguns funcionários vão sair, pode ser eu, quem sabe, né Porque é uma empresa terceirizada Então a gente vai ficar sem pagamento aí com um bom tempo Então vamos colocar mais força ainda no canal Pra que a gente possa manter o canal, né Porque só dinheiro de fora não vai dar Então temos que pensar numa estratégia pra que esse dinheiro aqui que a gente tá recebendo aqui Segundo pagamento Não demore tanto, né É, receber aí mais rápido Quanto mais rápido, melhor, né galera Pra que a gente possa melhorar a qualidade do canal Tanto é que eu já comprei o microfone Então vou comprar por indicação no São Paulo Game Vou ganhar o microfone aí, no caso aí Já comprei, tô esperando chegar Vou fazer até um unboxing E vou agradecer a vocês de novo, é claro, né Sem vocês no nosso canal é nada Então vai aqui os meus agradecimentos Eu não quero agradecer apenas nove não Mas eu vou destacar nove canais aí Que eu vejo que tá ali Incentivando sempre o trabalho aí Da monetização, né galera Que tem ajudado na monetização aí Que não tem feito como muitos aí Fazem com YouTubes famosos, né cara Usam Adblock Pra YouTubes famosos, dane-se Porque eles têm aí os patrocinadores Eles têm vários, é... Vários aí patrocinadores Vários serviços por fora Que fazem eles ficarem ricos, cara Não precisa nem da monetização do YouTube Pra conseguir alguma coisa Isso não é justo E nós não Nós canais pequenos precisamos desse básico Que já não é nada, né galera É uma miséria Pode ser Pode ter certeza que é uma miséria O que a gente ganha do YouTube Então é isso aí Meu agradecimento Primeiramente a Leandro Hashtag 82 Que é um parceiro do canal Um patrocinador Que ajuda muito nas nossas transmissões Ele deixa rolar até o final A retenção, né Que eu nem precisava, né Porque o meu canal já bateu a meta Mas ele de uma maneira espontânea Um cara gente boa Tem ajudado na retenção Da transmissão de futebol E claro que roda vários anúncios Durante toda a transmissão De meia e meia hora De uma e uma hora Alguma coisa assim Tá rolando um anúncio Pra ajudar a manter o trabalho Da rádio também E da narração de futebol Que não é fácil, galera Narrar vários jogos Durante o dia Não é fácil Mas essa é a meta do canal aí Agradecimento também é só Polo Game Que também ajuda E na monetização Sempre tá acompanhando O canal E tá conferindo alguns anúncios Principalmente, claro Dos vídeos normais, né cara Que a gente posta aí Vídeos de gameplays Tutoriais Tudo mais aí Que vocês tenham comprado O canal Tem assistido aí Tem visto E agradecimento A sua Polo Game Também, cara Por ele fazer As artes do canal Como por exemplo A vinheta, né Que muita gente aí Muita gente aí Admira a vinheta Do canal aí atual Em breve Com certeza Vai mudar Sua Polo Game Aí vai ser intimada Fazer uma nova vinheta E eu vou dar Sugestão pra ele fazer aí Que ele vai colocar Nessa vinheta aí E O Safari Geek Também Eu quero agradecer O Safari Geek O Leonardo Do canal Safari Geek Ele tá sempre acompanhando Nossos Nossos vídeos aí De games Que eu tenho Ajudado na monetização Também Retro Games BR 3.0 Muito obrigado Aí também Por você Meu grande amigo Do canal O que ele faz Galera Ele ajuda aí Na Ele ajuda Na retenção Das lives Também, cara Não precisava Retro Games Mas Assim como o Leandro De maneira espontânea Né Um cara Muito humilde Tem me ajudado Nesse quesito Também E tem acompanhado aí O trabalho Das transmissões E tem ajudado demais Também Consequentemente Claro Que dá a perceber Que ele deve acompanhar Alguns anúncios Também Márcio Rocha dos Santos Aí acompanha Nossas transmissões Aí depois Que a gente posta Ele tá sempre assistindo As nossas transmissões Isso ajuda demais A manter a força Do canal Cara A retenção do canal A bater A continuar A manter Esse ritmo Das 4 mil horas Do canal Márcio Rocha dos Santos Sempre tá Assistindo as transmissões De futebol E Nerve Game Oficial Também Cara Que por mais Que ele não seja Tão ativo No canal No momento Que ele chega Ele ajuda Na retenção Ele deixa Os anúncios Rolarem à vontade E eu quero Deixar aqui Meu agradecimento Do Nerve Game Oficial Também Porque além do mais Ele fez uma vinheta Para o canal De futebol Ele também faz arte Para o nosso canal De vez em quando Ele tá mandando Para mim Meu agradecimento Então Ao Nerve Game Oficial BR Também Meu grande irmão Na fé Também O Luciano Rocio Né cara Esse camarada A gente Boa demais A gente conheceu Ele através Do jogo Aí o Bíblio Ele ficou E ele tem acompanhado O canal E ele tem deixado As propagandas Rolarem também E ele também Participou Lá da Gupejo Então nada mais justo Que falar Dele Nessa lista Aqui de top 9 Dos canais Que mais ajudam Não que você Não ajuda Você meu amigo Inscrito Mas todos Os que Estão aqui São os mais ativos Né cara A gente vai estar sempre A cada 11 Cada 1k A gente vai estar Recomendando A gente vai estar Comentando aí E falando dos canais Mais ativos Aí Que mais ajuda E que mais acompanha A gente Há muito tempo Né Esse pessoal Que acompanha A gente Há muito tempo Então A gente tem Toda a gratidão Por essa galera E Sob Games Também Que é um antigo CB Natural Games Eu quero agradecer Ele Porque ele tem acompanhado Nosso trabalho Né Ele tem feito As lives Lá na NimoTV E por mais que O trabalho Do canal dele Esteja muito corrido Ele está acompanhando Nossas lives Também Nossas transmissões Há muito tempo Né cara Que ele Acompanhe Nosso canal Então É mais do que justo A agradecer Também E é claro Nossa amiga Márcia Do Cantinho Lá da Roça Nossa amiga Márcia Ajuda demais Aí No quesito De monetização Ela ajuda Muito Então Muito obrigado Minha amiga Márcia Do canal Cantinho Lá da Roça E que vocês Continuem assim Galera Apoiando Para que A gente receba Mais e mais Pagamentos Aí Para manter O canal Né galera Esse pagamento Aqui Nesse dinheiro Eu não gasto Galera Eu saco ele E deposito Numa conta Separada E esse dinheiro Que está ali Juntando É para O futuro Do canal O futuro Do nosso Games Impedíveis Beleza E você Meu amigo Que eu não Mencionei Não fica triste Deixa aí Nos comentários Aí Que você Assiste os anúncios Só que você Precisa ser sincero Não deixe Não deixe o comentário Embaixo Falando Que assiste O anúncio E É Só para ganhar Divulgação Não faça isso Porque eu estarei Fazendo live De divulgação Em breve Eu vou precisar Contar Com a sua Sinceridade Vou fazer Uma live De divulgação Se você Quiser Divulgação Então Apareça Nessa live Vamos ver Que que essa live É capaz De fazer Quanto que Uma live De divulgação É capaz De gerar Aqui para o canal Para que a gente Possa trazer Com mais frequência Porque se Vale a pena Uma live De divulgação É Se eu conseguir Pelo menos Ganhar uns Trinta A cinquenta Cent Ou até Um dólar Quem sabe Vai valer A pena Trazer Live Divulgação Para o canal Praticamente Aí Será Toda semana Todo dia Não sei Vamos ver Vai depender Do feedback De vocês Então Se você Assiste Os anúncios Eu não Mencionei Deixe Nos comentários Porque Não é fácil Detectar Quem Assiste Os anúncios Porque Alguns Deixam Referências No comentário Fala Assim Nossa Eu acabei De assistir O anúncio Tudo a ver Com o vídeo Dá para Saber Mais ou menos Que o cara Assiste Mas se você Assiste o anúncio Mas não Comenta Sobre o anúncio Deixe nos comentários Para eu saber Porque as vezes Você acompanha Nosso canal Há muito tempo E eu quero Te ajudar Também A crescer Seu canal Quero te colocar Nessa parceria Firme Beleza? Então é isso aí Galera Espero que tenha Tirado todas Todas as dúvidas Eu falei De tudo Que vai ter Pela frente Live Divulgação Tudo mais Você que Comenta E assiste Os anúncios Muito obrigado Você não é obrigado A assistir As propagandas Beleza? Não assista As propagandas Que não são Relevantes Para você Não faça isso Assiste Somente As propagandas Que você tenha Um interesse Por exemplo Se for relacionado Ao vídeo E se for relacionado Aos assuntos Do seu canal Beleza? Não assiste Um anúncio De 5 minutos Para cima Que não tem nada A ver Com o canal Que é de música Sei lá Alguma coisa Assim Nada a ver Com o canal Não assiste Para não Nervar Para não Deixar você Tediado Porque senão A gente não Quer Que você Se sinta feliz Aqui no nosso canal Que você Se sinta à vontade Beleza? Então é isso aí Família Do Games Impedíveis Eu vou ficando Por aqui Se você já gostou Deixe o seu like Impedível Deixe o seu comentário Aí Seu feedback De que você deixou Desse vídeo Que a parte Que você mais gostou E Desejo prosperidade Sucesso Para todos os canais Que nos acompanham Porque é certo Que vocês Também terão Porque estarão juntos Até o fim Com o Games Impedíveis E até o próximo Conteúdo E esse é mais um vídeo Aqui do Games Impedíveis Falou Galera Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho